Olá a todos, eu sou o Paulo Costa, sejam bem vindos ao meu canal, a minha bancada. Hoje vou fazer mais um unboxing, mais um produto que eu recebi da Van God. Umas peças que eu pedi para a minha serra de bancada, por isso fiquem por aí e acompanhem. Agora vamos passar então à parte do unboxing. Vamos abrir para ver o que é que vem aqui dentro. Esta parte não interessa. Ora aí, aqui temos. Temos então duas peças da Drill Pro com este sistema de pena. Isto vai me ajudar muito na minha serra de bancada. A ideia aqui é fazer o suporte para encostar bem a madeira à régua. Ou seja, para fazer um corte mais perfeito. Os acessórios que traz. Traz estas duas peças, que são para a calha. Neste caso, elas são um bocadinho largas para a minha calha, mas eu vou ter que fazer aqui um ajuste. Traz quatro cortas de aperto. Traz algumas anilhas. e neste saquinho traz os parafusos. Traz dois parafusos assim. Dois assim com a cabeça redonda. Estes assim é para encaixar aqui, assim. e depois traz também os parafusos mais curtos. Agora vou fazer a adaptação então das peças. A adaptação está feita. Agora é só colocar aqui duas anilhas. Agora vamos testar para ver como é que funciona. A adaptação está feita. É uma pequena peça, como podem ver. Mas pode fazer muita diferença no corte. Se acharam interesse nesta peça, eu vou-vos deixar o link na descrição. No qual podem ver, se quiserem comprar ou até ver as características da peça. As medidas e tudo. Está tudo no site. Espero que tenham gostado desta pequena apresentação. Se ainda não é inscrito no canal, subscreva o canal. Ative o sino e as notificações para poder seguir os próximos vídeos e projetos. Se já é inscrito no canal, dê o seu like. Partilhe com os seus amigos. Não se esqueça, deixe o seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.